Eu cheguei na balada doitinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou lhe ensinar É uma dança sensual, Pedro Segundo já pegou A galera tá no clima, pra naíba já golou Um verão a mina faz e vai tocar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero Eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Rio de Janeiro que tá aí, participando da festa com a gente Segura Rodrigo mais, mais Cheguei Pedro Segundo doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Essa loura me chamou, disse faz um tchu-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou lhe ensinar É uma dança sensual, Pedro II já pegou Piripirida no clima, Banaíba já rolou O verão ali não faz, no nada se vai tocar Não faz um tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tchá-tchá Fila, fila, show, eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá-tchá, tchiqui-tchá-tchá-tchá Clauda C Cadê meu primo Demi, já tá por aí, velho? Aquecendo tudo Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá-tchá, tchiqui-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá-tchá Eu quero tchu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá-tchá Eu quero tchu-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero churro